Olá, bem-vindo ao Mundo Agro, seu programa de entrevistas sobre o mercado internacional e o setor agropecuário. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o economista Roberto Fendt. Ele tem uma vasta experiência profissional que passou pelo Conselho Empresarial Brasil-China, diretoria do Banco do Brasil e recentemente foi indicado pelo ministro Paulo Guedes para assumir a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Secretário, é um prazer ter o senhor aqui com a gente no Mundo Agro. Prazer todo meu. Secretário, vamos começar então falando de um tema que é muito caro ao setor do agronegócio, que é a agenda de negociações comerciais do Brasil. Quais são as prioridades do Ministério da Economia e por que a gente fala tanto de liberalização e de abertura comercial? O que isso significa na prática? Olha, a estratégia que vem sendo seguida pelo Ministério da Economia visa o aumento da competitividade e da produtividade através da maior inserção da economia brasileira na economia global. Essa estratégia está ancorada em três pilares. O primeiro pilar é a redução de barreiras não-tarifárias ao comércio internacional. O segundo pilar, a reforma da estrutura tarifária do comércio exterior brasileiro. E o terceiro, a negociação de acordos internacionais. Com relação ao primeiro pilar, a redução das barreiras não-tarifárias, o Ministério da Economia tem feito um enorme esforço de desburocratização, de facilitação do comércio exterior, de maior eficiência da atuação estatal sobre as exportações e importações. Essa agenda está baseada na lei de liberdade econômica, no acordo de facilitação do comércio da Organização Mundial do Comércio, do qual o Brasil é signatário, e inclui recentemente o protocolo que assinamos junto com o governo dos Estados Unidos e que nos seus anexos trata de facilitação de comércio, melhor racionalização das diversas regulamentações que incidem sobre o comércio internacional de forma adequada ao padrão seguido pelos demais países parceiros, e, finalmente, o combate à corrupção, que afeta também diretamente o comércio internacional. Esse esforço de atuar na desburocratização e na facilitação do comércio, parte da premissa já desenvolvida em estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, de que as reformas relacionadas à burocracia do comércio exterior brasileiro podem reduzir até em 14,5 os custos dos operadores privados no comércio internacional. A principal iniciativa desse programa de desburocratização é o portal único do comércio exterior. Com o uso desse instrumento de informática, já foi possível reduzir o tempo médio para se exportar no Brasil, de 13 dias para menos de 7 dias, gerando uma economia anual de custos, decorrente da diminuição dos atrasos dos embarques, de mais de 40 bilhões de reais. O grande desafio passa agora a ser a reforma do processo de importação, que está em curso e deverá estar concluído até o final desse governo. Muito importante também são o sistema de licenciamento de importações. Nas últimas semanas, eliminamos cerca de 210 controles, emissões de licenças não automáticas para produtos importados pelo Brasil. Esse conjunto de produtos que necessitavam de emissão de licenças não automáticas representaram, em 2019, um valor de 5,6 bilhões de dólares. Essa medida também possibilitou uma economia de 23 milhões de dólares por ano em taxas que deixaram ser pagas pelos importadores para a emissão dessas licenças. Desligamos também o antigo sistema Cisco Serve, já que as informações estão disponíveis em outros portais, no próprio portal único do comércio exterior, mas também em outras fontes de informação da secretaria. O que, com a presença desse sistema Cisco Serve, as empresas eram obrigadas a aplicar uma grande burocracia, havia uma grande insegurança jurídica com relação ao uso desse sistema. Com isso, nós tiramos da nossa plataforma esse sistema, já que as informações eram emitidas através de outros meios, inclusive as próprias guias emitidas automaticamente, e evitamos, dessa forma, que os agentes do comércio exterior tivessem que efetuar duplamente o provimento de informações da secretaria. Reclamentamos também, de forma moderna, o regime de drawback, que é responsável por aproximadamente 22% do total das vendas externas do Brasil. Esse regime é muito importante porque ele abarca uma gama muito grande de setores que vão de produtos básicos, inclui, por exemplo, frangos congelados, até bens de maior valor agregado, como automóveis, máquinas, equipamentos. O principal avanço, trazido por essa nova portaria, e que foi publicado após um amplo processo de consulta pública junto ao setor privado, e respeito à abordagem da concessão e ao controle do drawback. Focado agora, não mais no valor das operações, mas nas quantidades envolvidas nessas operações, que reduz os custos da utilização do regime e facilita o ingresso de novos exportadores. Com relação à reforma da estrutura tarifária do comércio exterior, ela se insere nesse amplo programa de reformas que o governo do presidente Bolsonaro está levando a diante, que inclui a reforma tributária, em discussão, no Congresso, e a reforma da Previdência, que já foi concluída no ano passado. Estão ainda em curso discussões no nível técnico com os nossos parceiros do Mercosul, de forma a aproximar a estrutura tarifária do Mercosul aos níveis praticados internacionalmente. Com relação, por fim, ao cerne da sua pergunta, as negociações de acordos internacionais, nós concluímos em 2019 as negociações dos acordos Mercosul-União Europeia e Mercosul-Eftal. Estão em curso negociações com Canadá, Coreia do Sul, Límpano e Singapura. Além da ampliação do acordo já vigente com Israel, e temos expectativa, uma grande expectativa, de lançar novas frentes de negociação com a Intonésia, Vietnã, México e países da América Central e Caribe. Adicionalmente, formalizamos em maio deste ano a decisão de aderir ao acordo sobre compras governamentais da Organização Mundial do Comércio. E, mais recentemente, como mencionei anteriormente, o pacote comercial com os Estados Unidos, no que diz respeito aos seus anexos de facilitação de comércio, boas práticas regulatórias e anticorrupção. É importante salientar nesse contexto que o Brasil busca inserção competitiva no comércio global, e não simplesmente uma abertura. A abertura é apenas um ponto de apoio de um processo muito mais amplo de inserção do setor privado brasileiro e do comércio internacional. Enfim, para o produtor rural, as reformas que estamos propondo significam, primeiro, maior acesso a mercados no exterior, com redução de barreiras tarifárias e não tarifárias. Segundo, menor burocracia para exportar a produção do setor. E, terceiro, o menor custo para importar insumos, serviços e demais itens necessários à produção. Secretário, o senhor tocou em pontos muito importantes na sua fala. Acho que uma das coisas que a gente vê muito na conversa sobre comércio exterior é um ímpeto muito grande na exportação, principalmente no meio rural. Estou falando aqui no nosso programa, ele é voltado para o produtor rural. Mas a gente conversa pouco sobre importação. O senhor falou aí de medidas concretas, de facilitação de comércio, que reduzem a burocracia, que reduzem o custo da importação. E a importação também é importante para a nossa competitividade. Se a gente quer, realmente, como o senhor falou, uma inserção internacional. A gente precisa de uma prática de comércio que é comprar e vender. Hoje o Brasil vende muito. Então, se estamos falando de acordos comerciais, a gente sabe também que dentro do Brasil, os setores têm interesses diferentes. Então, às vezes, o agro é mais ofensivo em determinados setores, defensivos em outros. Determinados países são de maior interesse do agro, outros são de maior interesse na indústria. Como que o Ministério da Economia vem lidando com esses diferentes interesses, em especial falando de duas negociações que estão aí agora em curso, o Canadá e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem trazido bastante divergência também entre os setores. Como que o Ministério da Economia faz para conjugar esses interesses e olhar para o interesse do Brasil nas negociações? Bom, as negociações, como eu disse, elas têm, por seu turno, dois pilares. Um pilar importante dessas negociações, claramente, é a abertura de novos mercados, uma ampliação de mercados já existentes para os produtos, não só do agronegócio, como também do setor industrial e para os produtores de serviços. Em segundo lugar, o segundo pilar desse processo é estimular a inovação, realmente a produtividade e a competitividade, tanto do agronegócio como das demais atividades econômicas brasileiras. Nesse aspecto, é muito importante, e você mencionou o acordo com a Coreia do Sul, eu gostaria de deixar muito claro que tudo e qualquer acordo que venhamos a realizar como parceiros comerciais, eles serão sempre precedidos de um amplo debate transparente com o setor privado. Não temos menor interesse em fazer um processo de maior liberalização do comércio nos dois sentidos, sem que as sensibilidades de cada setor da economia brasileira sejam contemplados. No caso da Coreia, que você mencionou, a Coreia é um dos países onde a média das alíquotas no imposto de importação para produtos agrícolas é das maiores do mundo, essa média. Então, nós temos muito interesse em viabilizar através de acordos que conduzam a uma maior penetração dos produtos do agronegócio brasileiro, especialmente naqueles países onde as margens de proteção são mais altas. Então, esse esforço, como disse, ele parte de um diálogo franco, aberto, onde examinamos as sensibilidades de cada setor de forma que não haja nenhum prejuízo. Ademais, ademais é importante, qualquer que seja o acordo firmado, os prazos de ajuste para o setor privado, quaisquer reduções de alíquotas brasileiras, são bastante extensos. Em alguns casos, chegando a 20 anos, de maneira que não há risco de, repentinamente, haja uma modificação na estrutura de proteção que deixe desamparada o produtor brasileiro. Um dos casos que acabei de citar, em que os ajustes levam até 20 anos, na verdade, com a desgravação menor no início e mais aprofundada da metade desse período adiante, o setor privado terá todo o tempo necessário para ajustar-se às novas estruturas tarifárias do país. Sem dúvida, o acordo com a Coreia do Sul é um acordo muito importante para o setor agropecuário, exatamente pelo que o senhor mencionou, das tarifas elevadas cobradas pelo país, e por ser um grande importador de alimentos, então, sem dúvida alguma, é um país muito relevante, além de ser um país importantíssimo também para os nossos demais intercâmbios. Mas, como a gente fala da União Europeia, um acordo que já foi encerrado, já foi, enfim, negociado e anunciado no ano passado, o senhor tem alguma previsão de quando esse acordo vai estar pronto para ser apresentado para o nosso Congresso Nacional? Ainda vai levar algum tempo. Por que isso? Porque, no momento, as minutas dos diversos componentes do acordo do Mercosul com a União Europeia estão passando por um processo de revisão jurídica, o que é chamado de legal scrubbing. Isso pretende evitar que na redação, nas discussões, no qual o resultado dos textos, haja algum impedimento na natureza legal, alguma dúvida que crie insegurança jurídica. Tão logo que esse processo de revisão legal esteja concluído, o passo seguinte é a tradução dos textos, que compreendem os acordos, para os idiomas oficiais da União Europeia. Isso levaria, provavelmente, ainda uns seis meses. Então, em vista de tudo isso, tanto do nosso lado, como do nosso lado do Mercosul, como do lado da União Europeia, tem-se feito um esforço muito grande para que esses textos estejam prontos para que sejam levados à sua aprovação. Um ponto que tem sido levantado em diversas ocasiões diz respeito à parte do acordo que trata de sustentabilidade ambiental. O entendimento das partes contratantes é o de que a sustentabilidade ambiental é parte importante do processo de desenvolvimento e da própria ampliação do comércio entre o Mercosul e a União Europeia. É claro que há sempre opositores. É muito difícil, não conheço nenhum acordo celebrado por nenhum país que não tenha tido oposição, quer de uma parte contratante, quer da outra. Lembro que quando a área de livre comércio dos Estados Unidos com o Canadá ampliou-se para receber o México, houve uma forte oposição nos estados fronteriços dos Estados Unidos com o México à assinatura do acordo, porque havia um receio, que é compreensível, embora nem sempre real, mas havia um receio de que os produtores norte-americanos pudessem ser prejudicados com a entrada do México em um acordo de livre comércio. Isso foi superado e o México aderiu à área de livre comércio dos Estados Unidos. Esse acordo foi posteriormente modificado, agora, durante o governo do presidente Trump. Enfim, tudo isso é normal, é natural. Nós entendemos que os interesses das partes, respeito ao comércio, são muito grandes. E mais que isso, o interesse nosso de preservação ambiental, nós brasileiros. A preservação ambiental, ela é importante para o comércio com terceiros países, mas muito mais importante para o nosso próprio país. A preservação da Amazônia é crítica, a floresta é crítica para regularizar os regimes de chuvas no Mato Grosso e mais para o sul desse estado, onde estão localizadas as grandes fazendas, produtores de soja, líbio e outros produtos do agronegócio. Então, não há nenhum interesse, quer, dos brasileiros em geral, e muito menos do governo brasileiro, que haja uma devastação da floresta ou que haja poluição dos rios por atividades ilegais e criminosas, de exploradores que, pelo tamanho do território, às vezes ficam em columes, mas o governo brasileiro está fazendo o seu melhor esforço no sentido de coibir essas atividades ilegais, que, como eu disse e insisto, elas devem ser combatidas, porque é primordialmente do nosso interesse e também é primordial do ponto de vista dos interesses ambientais dos nossos parceiros comerciais. Obrigada por esse comentário final também sobre a questão da sustentabilidade. Secretário, sem dúvida, é um ponto muito importante para o setor do agronegócio, todo mundo que trabalha corretamente no seu dia a dia sabe o quanto a sustentabilidade é fundamental no campo. E vamos falar um pouquinho, então, agora do nosso principal parceiro comercial, que é a China, o agronegócio vem aprofundando o relacionamento comercial com a China, o crescimento chinês e o crescimento do agronegócio são muito interligados, do agronegócio brasileiro. Eu queria saber do senhor qual a sua perspectiva para esse relacionamento bilateral que é tão grande, tão importante para o Brasil comercial, e se o senhor acredita que é possível a gente agregar mais valor ainda à nossa pauta de exportação. Sabemos que hoje a nossa pauta é muito concentrada na soja e que o agronegócio poderia estar exportando muito mais. Como que o senhor vê essa relação bilateral e essa diversificação de pauta exportadora? Olha, antes de entrar propriamente na sua pergunta, eu gostaria de dizer que ser um grande exportador de produtos, assim chamados, primários, não é detrimental do nível de desenvolvimento de um país. Eu acho que ninguém pode imaginar que os maiores exportadores de commodities, que são os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, todos esses países são países que, por qualquer critério, caracterizam-se por serem países desenvolvidos. Então, o fato de você vender commodities não é um fator que deve ser visto como algo que é próprio de países atrasados. Não é bem assim. A tecnologia aplicada no agronegócio brasileiro, por exemplo, ela é estado das artes no mundo, quer no que diz respeito a todo o processo produtivo, a utilização de máquinas e equipamentos, enfim, desenvolvimento de variedades adaptadas a micro-regiões. Por tudo isso, o agronegócio, ele é um segmento de alta tecnologia, ao contrário do que muitos ainda tendem a visualizar o agronegócio, como lá um capial com uma enxada na mão, plantando com as mãos, seja lá o que for, seja a soja, seja o milho, seja qualquer, seja o produto. Nós temos, portanto, uma enorme vantagem comparativa nos produtos do agronegócio. Temos uma enorme vantagem comparativa em minerais. O Brasil exporta minério daqui para a China, atravessa todo o Atlântico Sul, o Oceano Índico, e chega a China competindo em igualdade de condições com a Austrália, que está ali do lado da China. Então, a nossa competitividade também no segmento mineral mostra que temos vantagens comparativas nesse segmento. Ora, a China nos oferece um casamento perfeito. É um país que tem muito pouca água, muito pouca água mesmo. Então, a China provavelmente continuará por muitas gerações, dependente do fornecimento de produtos do agronegócio para alimentar a sua população, que não vamos esquecer. É uma população que torna-se a cada ano que passa mais urbana e, como tal, o padrão de consumo dos urbanos do mundo inteiro é diferente do padrão de consumo de uma população rural. A população urbana requer produtos de qualidade distinta daqueles que são consumidos por uma sociedade rural, como se mais proteínas, por exemplo. E o que nós percebemos hoje, a população urbana da China já ultrapassa 55%, de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e temos tido um grande progresso no que diz respeito à exportação de produtos do agronegócio com maior valor agregado. Isso diz respeito não só à carne de frango, mas a outros produtos do agronegócio. E é bom sempre lembrar que o Brasil tem relações comerciais com a China. Ele tem relações comerciais com os Estados Unidos. Ele tem relações comerciais com os nossos vizinhos na América do Sul. Ele tem relações comerciais com os países da África. Nós não misturamos política com o comércio. O que nós não aceitamos é o comércio desleal. A prática de atos desleais de comércio vindo eles de onde vierem. Mas a China é o nosso principal parceiro nos dois sentidos, na exportação e na importação. E é do nosso interesse que essa complementaridade, ou seja, um país que precisa de importar alimentos para alimentar a sua população. E um país como o nosso, que é o celeiro do mundo já, e cada vez será mais, dada a produtividade enorme do nosso agronegócio, eu acho que essa complementaridade é crítica no sentido de desenvolvermos cada vez mais essa parceria. Então, a parceria, como disse e insisto, ela não tem dimensões políticas, são dimensões puramente comerciais. Nós estamos juntando, até, talvez a expressão não seja completamente correta, mas estamos juntando a fome com vontade de comer. No caso, seria a vontade de comer deles com a nossa capacidade de vender para eles produtos de qualidade a preços competitivos. Nós já estamos aqui quase no finalzinho do nosso programa, então eu queria aproveitar e convidar o senhor para fazer o uso agora das palavras finais. Qual a mensagem que o senhor deixaria para esses pequenos e médios produtores? Como que eles podem se beneficiar também de políticas de exportação? A sua pergunta é muito oportuna. O Ministério vem desenvolvendo já há algum tempo o Plano Nacional da Cultura Exportadora. Isto é, trata-se de uma rede de apoio a empresas formadas por muitas instituições, tanto públicas como privadas, que atuam no fomento às exportações brasileiras. Estamos em parceria com o MAPA, com a Confederação Nacional da Agricultura, para dinamizar esse programa. Estamos finalizando estudos no sentido de criar um portal de muito fácil acesso e com a totalidade das informações que o pequeno e médio empresário precisa para entrar no comércio internacional. E esse programa estará, está em fase de completar-se. e nós, muito brevemente, teremos no ar esse programa, que é dirigido especialmente para a pequena e média empresa que deseja ingressar no comércio exterior. Nós temos também um programa de facilitação, chamado Programa Brasil Trade, que tem a mesma finalidade, isto é, simplificar, permitir que a pequena e média empresa possa ter acesso ao mercado com recursos que hoje, efetivamente, estão disponíveis apenas às empresas maiores, e mais já capacitadas. A nossa estratégia é muito clara. A nossa estratégia é com base na evidência internacional, nos fatos. Quais foram os países que mais se desenvolveram da Segunda Guerra Mundial para cá? O Brasil hoje, embora seja a oitava economia do mundo, raramente tem mais de 1% do comércio internacional. A nossa expectativa é de que, ao longo do atual governo, esse percentual possa ser elevado nas duas direções. E o que importa não são os saldos comerciais, mas o volume de comércio com relação ao PIB, que nós tenhamos a exemplo dos países que se desenvolveram com uma maior integração na economia global. Você acompanhou o Mundo Agro com o secretário Roberto Fendt. Conversamos sobre política comercial e também um pouco sobre a inserção de pequenos e médios produtores no comércio internacional. Como os acordos comerciais podem beneficiar o nosso setor do agro? Secretário, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e desejo a você um maior sucesso com o seu programa. Aguardo todos vocês na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto